É putaria no complexo Tu quer fuder com a menor de fuzil? Tu quer andar com a menor de trembala? Tu quer fuder com a tropa do urso? Ou quer fuder com os amigos da parma? Tu que decide, tu avisa novinha Pode falar que os amigos deixou Quer dar pro Johnny Bravo na Rocinha? Ou no complexo para o professor? Tu que decide essa porra novinha Joga a buceta e o cu no chão? Tu quer dar pro Mbappé na chacrinha? Ou pro Tirissa lá na barão? Faz o seguinte, vou fazer assim Hoje na onda eu tô pro caô Primeiro eu dou pro Bravo na Rocinha Depois no complexo pro professor Só chamo o Uber que eu chamo as amigas Mas não quero piroca repetida Quero fuder com o tal do Mbappé Quero fuder com o tal do Tirissa Já que vocês falam que eu decido Hoje minha tropa tá topando tudo Vamos fuder com a tropa do BX Tropa do BX E se acabar lá na selva do Ujo É os meninuto Vamos fuder com a tropa do BX Tropa do BX E se acabar lá na selva do Ujo É os meninuto É putaria no complexo É putaria no complexo Tu quer fuder com a menor de fuzil? Tu quer andar com a menor de trem bala? Tu quer fuder com a tropa do urso? Ou quer fuder com os amigos da parma? Tu que decide, tu avisa novinha Pode falar que os amigos deixou Quer dar pro Johnny Bravo na Rocinha Ou no complexo para o professor? Tu que decide essa porra novinha Joga a buceta e o cu no chão Tu quer dar pro Imbapé na chacrinha? Ou pro Tirissa lá na barão? Faz o seguinte, vou fazer assim Hoje na onda eu tô pro caô Primeiro eu dou pro Bravo na Rocinha Depois no complexo o professor Só chamo o Uber que eu chamo as amigas Mas não quero piroca repetida Quero fuder com o tal do Imbapé Quero fuder com o tal do Tirissa Já que vocês falaram que eu decido Hoje minha tropa tá topando tudo Vamos fuder com a tropa do BX E se acabar lá na selva do Ujo É os meninuto Vamos fuder com a tropa do BX E se acabar lá na selva do Ujo É os meninuto O で Além dela A O O O O O O O O Tchau, tchau.